Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Luciano C.D.S. Com moral de Telezinha Piauí E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela 02 você Comando DJ Devista Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Luciano C.D.S. Você vive querendo se não pode ter Pois não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela 02 você Comando DJ Devista Então para de falar que ele é seu Caridão dos dois não é presente de Deus Tararita Tava sentando no baixo da tua amiga E tu vai tomar um carro Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo se não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela 02 você Comando DJ Devista Eu rezo por você que não pode postar Uma foto com um amante se não vai babar E se alguém descobrir aquele caso lá E só dia de semana vem te visitar Você vive querendo se não pode ter Deus não destrói uma família pra agradar você E de uma vez por todas tentar entender 01 sempre foi ela 02 você Comando DJ Devista Então para de falar que ele é seu Caridão dos dois não é presente de Deus Tararita Tava sentando no baixo da tua amiga E tu vai tomar um carro Então para de falar que ele é seu Caridão dos dois não é presente de Deus Tararita Tava sentando no baixo da tua amiga E tu vai tomar um carro Então para de falar que ele é seu Caridão dos dois não é presente de Deus Tararita Tava sentando no baixo da tua amiga E tu vai tomar um carro Acesse DJ Davi Style Oficial no Youtube E curta as melhores músicas reggae do momento Tu vai tomar um carro em Deus Obrigado.